olá pessoal tudo bem bom hoje a gente vai entrar aqui ó bem no meio desse mato aqui ó e vamos procurar umas pedras preciosas aí tá vamos entrar aqui assim ó tem uma trilhazinha aqui né a gente vai até o fim lá vamos ver se tem alguma casa aí a gente tem que ficar esperto aí ó já tem pedra pelo chão aqui hein olha isso olha já encontrou um aqui ó esse lugar parece ser bom de pedra e vamos pegar essas aqui depois vai descer até o fim da trilha lá para ver o que tem lá se tem alguma casa morando aí né e aí se não tiver ninguém vai procurar umas pedras não vão se importar né é pegar por cima aí uma meia dúzia de pedra aí vamos ver se a gente acha uma pedra bem valiosa aí para compartilhar com vocês então é isso já encontramos duas aqui deixa eu ver a minha água tá bem pouquinha mesmo né olha a minha enxadinha de jardim tá aqui ó para não destruir a natureza e vão catar por cima da terra aí né sem agredir a natureza que nossos vídeos é que que é isso aqui rapaz nossos vídeos aí não é de destruição olha aí ó é uma ágata ela tem uma banda lá que vão ver direitinho se a minha água aqui tá susto também dá para ver né legal né vou deixar essa pedra aqui e aí a aproveitar que choveu agora a pouco aí tá tudo meio molhado né aí vamos entrar nesse mato aqui porque olha a minha bota aqui não é para isso aí eu cortei uma bota grande aí deixei só um toquinho né para fazer um vídeo no rio lá não é vídeo para capoeira não olha aí ó cristalzinho e a gente vai passar nessa trilha aqui vamos até o fim dela não tem nenhuma casa deixa eu ver o que que é isso aqui primeiro olha isso olha o lugar aqui é cheio de pedra pelo chão é que 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 é isso aqui pedacinho de calcedor ali olha aí ó uma ágata aí outra ágata ó cheio de bunda vamos molhar um pouquinho olha que legal vamos ver esse aqui olha aí ó essa é bonita né lá vai ela fica bonita é bem uma milha milha pedrinha é um cristalzinho o que que é o que é que é o que você olha a milha é porque é um possibly uma é legalher ó vai ser aqui ó rio de barro ali ó é o que é o que é o que é o que é isso ai? uma bolinha? parece que é uma emendada na outra parece que é uma opala vamos dar mais uma olhadinha aqui vamos descer lá em baixo vamos subir esse morrinho vamos descer aqui o que é isso aqui? olha ai ó essa água esta meio opalizada pronto prefeitoria agora vamos descer lá no fundão isso aqui é um barranco bem pelo meio do mato tem essa trilha eu to até com medo tem uma casa ai sei lá uma cachorrada vamos devagarinho aqui se espiando olha ai ó depois aqui é o seguinte os caras atiram primeiro para falar depois tem que ficar esperto o que é isso ai no chão? vamos ver o que é isso aqui olha que pedra bonita rapaz é avermelhada essa pedra aqui deixa eu dar uma esfregada olha ai ó a cornalina é bonita parece uma agra de fogo vamos deixar no balde aqui ó e vamos descer mais um pouco aqui ó no meio desse esse mato se espiando é que eu vi umas bananeiras ali vai saber se não tem gente morrendo aí olha ai vamos se espiando aqui e vamos descer depois a gente não encontrar ninguém lá embaixo né para correr com nós nós vamos subir catando umas pedras olha ai o chão aqui é crivado de pedra olha ai que a gente vai subir aí olha vamos dar uma olhadinha aqui depois daquela corva ali porque não tem uma casa ali o chão ali é cheio de pedra ali ó se tiver alguém ali a gente pede para procurar umas pedras mas não tiver também a gente vai procurar igual se tiver alguém ali a gente pede para procurar umas pedras ouvir algum barulho eu não estou vendo nenhuma casa acho que não mora ninguém aqui não tchê olha ai vai dar essa estradinha aqui, no meio do mato, vai saber né, a estradinha bem no meio do mato que não tem nada aqui, pode ser que já teve uma casa, uma cabana, vai saber né, bom, então agora a gente vai virar a câmera aqui, a gente vai subir, vai catando as pedras pelo caminho aqui, aí eu vou dar uma olhada aqui nesse capim aqui, ver se a gente não acha nada, queria cavocar um buraquinho aqui, tipo de um palmo, para ver o que tem debaixo dessa terra, será que tem pedra preciosa debaixo? Em cima a gente já viu, é que é crivado né, vai ver o balde aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nessas capinhas, vamos puxar um pouquinho, pode ter cobre esse babamba, tem até pedra aí no meio da capoeira, olhem a coisa, puxa, é cheio, eu estou dizendo que isso aí é crivado de pé, olha agora, cara, dá para encher uma carroça de pedra aqui, olha aí, muita pedra aí, vamos fazer um buraquinho, um chão aí, só para ver como é que é por baixo, será que tem pedra debaixo, enterrada, por cima já vemos que está cheio né, o que que é isso aí, uma bolinha vermelha, é que assim, é que assim, é que assim, por exemplo, que esses jodinhos que tu pega aí, o cara tem que cuidar para não quebrar eles né, se quebrar, se for um jodinho cristalizado, eles pedaçam tudo né, mas tem uns caras que procuram pedra para vender para as empresas aí, para trabalhar as pedras, os caras tem paciência, os caras sabem, os caras sabem o jeitinho de pegar esses jodinhos, olha um cristal aí ó, achamos uma ponta de cristal rapaz, tirada no chão, que que é isso aí, deixa eu ver uma coisa, será que não é um diamante gigante não, vamos passar uma água aqui, será que não é não, é não né, um diamante desse tamanho era milionário né, ó, vou botar dentro o balso, eu estava dizendo, eles carregam, o cara que procura as pedras carrega um martelinho pequenininho, só dá uma picadinha assim, você já vê que, que tem cristal dentro e já não quebra um pedaço né, e a minha marreta aí é muito grande para isso, a marretada não sobra nada, mas a, esses jodos é, dá para ver pelo peso né, vocês são pesado, eles são, tem massa né, daí é uma ágata ou calcedônia né, vocês são levinho, aí eles são, são cristalizados dentro né, tem mais valor comercial, aí os caras ganham um dinheiro maior, e eles procuro muito aqui, é as pedras, esses jodinhos aí com, com água dentro né, as pedras com água dentro, essas tem bastante valor para eles aí, bonita essa ágata, mas essas empresas que conseguem beneficiar elas, não sei se aqui no Brasil, ou vende direto assim para o exterior, que eu acho que tem que usar tipo de uma lixadeira, eu acho que para lixar os jodos, para não quebrar né, lixa e daí vai aparecer água dentro e deixa lá né, e a água fica né, você só vê por fora assim né, a água lá dentro, esse tem um valor, essa água, a raga, essa água é de milhões de anos, que eu estou dentro da pedra né, e tem bastante, tem muita dessas pedras para cá, com água dentro, mas a, eu não sei, mas eu acho que na superfície da terra, que eu pego aqui, não sei se o cara cavocar aqui um buraquinho, talvez tu pegue com água, esses jodinhos né, mas eu acho que na superfície da terra, não sei, eu acho que a desse é meio difícil né, que bonita essa pedra aí, toda colorida, porque eu acho que se tiver um jodo com água dentro, um sol aí durante mil e milhões de anos, no mínimo, vai evaporar a água, eu imagino né, mas debaixo da terra aí, ele tem uns montes, os caras acham muito, encontram muito aqui por aqui né, e eu como pego só por cima da terra, eu tenho uma dificuldade maior de pegar essas jodos com água dentro, agora se eu fizer um buraquinho aqui, talvez encontre né, vai saber, mas é o que eu estou falando, é uma teoria minha, é um pensamento meu né, se ela ficar em cima da terra, os jodinhos com água dentro, evapora, provavelmente sim né, fica antes aí, o calor batendo só de, sei lá quantos graus né, o que tinha de, só pode evaporar a água que está dentro. Mas como a nossa procura de pedra é artesanal, é um hobby de fim de semana, a gente não, não usa máquina, não usa nada né, o que eu estou fazendo é que vocês estão vendo aí ó, é só uma prospecção mesmo né, não dá nenhum palmo aí que eu estou fazendo aí, é só de curioso para ver o que tem debaixo da terra mesmo, o nosso canal é, o nome é garimpo, ó, já chama o Jodinho, é garimpo, mas a gente não faz um garimpo mecanizado né, é só, tem umas pedras por cima aí, para fazer os vídeos, para mostrar para vocês né, me ensinar aí, para quem quer procurar pedra aí, quem quer ganhar uns trocos aí né, pegar essas pedras e vender, isso aí tudo tem comércio, tá, o Rio Grande do Sul aí, em Ágata e Ametite, são os maiores exportadores do mundo, desse tipo de pedra, e tem muita gente que ganha muita grana aí, com isso aí, então quem quer catar umas pedras aí e vender, também vende né, desde que seja pouca coisa, vamos pegar de patroa, aí vocês vão ter que registrar uma empresa aí, pegar uma licença aí, para cavocar e tal, para pegar assim, catar umas aí, dá para ir tranquilo e vender e ganhar os trocos, o Brasil exporta muito essas pedras aí, mas é, mas tem um mercado muito bom, interno também né, olha aí, uma outra Ágata, tem muita gente que gosta das pedras, que pega para coleção, faz uns artesanatos e, e daí tem um monte, tem uma cadeia de gente, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, aí achamos um jodinho aí, se ela achamos uma com água dentro, vai saber, essa aqui já estava enterrada né, montar no Bowser, eu falei, vai junto para ele depois, é que eu pego, se ela tocando a marreta, quebra tudo né, uma deusinha, já está tempo aí né, abaixo meio esverdeado, você vê que as facetas dela já, já arredondou né, até parece que andou no mar, no mar, no rio né, mas não é no meio do mar, já não tem mais né, de tanto que rodou, já gastou as facetas e virou citrino já né, olha aí ó, pedra tipo esse aqui, talvez um dia já foi uma ametista né, queima com o sol né, as ametista como ela pode ser roxinha, esse fica muitos anos ou milhares de anos no tempo aí, ela acaba perdendo a cor né, já passa de roxo para lilazinho, fraquinho e fica até branca né, e se queimar muito no sol, dependendo das temperaturas, uma calcedônia, dependendo da temperatura, elas vivem o citrino, não fica amarelinha né, porque o citrino na natureza é difícil de encontrar, não tem tanto assim né, aí os caras pegam aí as ametistas e queimam, não sei quantos graus, 300 graus, alguma coisa assim, e vira citrino. E aí 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 Bastante pedra no chão aí ó E aí 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 Vou tentar tirar essa ágata Olha ai Olha as bandas dela Os dois lados Faz a volta Legal Outra ágata Com umas linhas bem fininhas Olha lá Dando as linhas bem fininhas Quase transparente Assim de ágata Linha d'água Linha d'água Olha Não sei como está ficando essa imagem Pode ficar um pouco tremida Estão usando uma câmera que eu usei lá no início Olha Não sei como vai ficar essa imagem É que eu gostava tanto dessa câmera Porque quando me bate uma saudade Eu quero pegá-la de novo Mas não sei se ela fica com uma imagem muito boa Não Então E depois eu Esses meus vídeos Esses meus vídeos As imagens É tudo em movimento Eu não uso a câmera parada Eu uso sempre Estão movimentando para todos os lados Estão movimentando para todos os lados Se cortando Fica bonita essa pedra aí É uma águia É uma águia E aí 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 A CIDADE NO BRASIL